Fala aí, galera! Meu nome é Patriota e, galera, vamos lá, vamos a mais um Patreon Respond aqui no domingo. E, galera, eu fiquei bom nisso, hein? Eu fiquei bom. Enquanto tem uns oito Patreon Respond, mais ou menos, que tá saindo pontual às quatro horas aqui no domingo. Yes! E, galera, domingo passado aconteceu um negócio bem diferente, que nunca aconteceu antes aqui no Patreon Respond, que foi até quando eu estava lá fora, eu fiz os Patreon Respond com esse fone daqui, e eu estava sem ele onde eu estava. Eu estava na casa da minha cunhada, eu estava sem, estava sem, não estava bugou, não tinha fone, e arrolou, vazou nudes da minha orelha. E é o seguinte, teve mais comentário a respeito da nudes da orelha do que do tempo de ter chovido onde vocês moram. Só que, mesmo assim, vocês ainda me marcaram no Twitter, tem um monte de gente me marcando no Twitter, com foto, assim, da janela mostrando pra fora, assim, chovendo pra caramba. E o pior que hoje eu estou lendo aqui, eu acho que hoje vai chover aqui pra caramba também, cara. Tá com muita cara de que vai chover. Então foi bem engraçado ler os comentários de vocês da última vez, foi difícil de achar perguntas de vocês ali. Só que tinha bastante perguntas também no Twitter, que eu tanto leio as perguntas do último vídeo, do último Patreon Respond, quanto também leio através da hashtag Patreon Respond. É isso daí, vambora, vocês estão preparados? Vamos ver o que vocês me mandaram aqui de primeira pergunta. Vamos lá. Eu acho que você acabou de falar. Eu acho que a mais apelona é o Hulk do Roadhog. Ele faz uma diferença muito grande no jogo quando você está jogando. Porque muitas vezes as pessoas ficam jogando ali naquele conflito de Reinhardt com Reinhardt, e o Roadhog fica tentando encaixar um Hulk, porque se ele encaixa um Hulk, aquela pessoa está praticamente morta. A não ser que tenha uma Zarya do outro lado, jogue a bolha, e o cara ainda consiga sair mesmo depois de ter tomado a bolha. Porque quando ele puxa, o cara vem, bota a bolha, ele dá o tiro, ele quebra a bolha na hora. Então ele tem tempo de dar outro tiro e o time matar o cara. Então, pra mim, a mais roubada das habilidades, não sem ser o Ultimate, é o Hulk do Roadhog. E ele vai ser modificado agora. Acredito que terça-feira agora deve ser modificado. Não tenho certeza, mas acredito que sim. E ainda vai chegar o baixo no 76 lá, então o negócio vai ficar meio esquisito. O Gabriel Pereira perguntou o hashtag Paytors Responde. Tio Paytors, por que você e a Tracer não adotam a Maeve? Daria uma bela família. Eu vou tentar responder esse Paytors Responde o mais rápido possível pra eu não fazer um vídeo de 30 minutos de novo. Então vamos lá. Não adota a Maeve, cara. Eu nem sabia que a Maeve era órfão, não sei se ela é ou não é. Mas não seria uma boa ideia. Ela é toda meia lindinha assim, meia rapidinha que nem a Tracer. Não seria uma má ideia. Eu tenho que ver com a Tracer se ela vai aceitar. Ela tem quantos anos? Acho que 16 anos, é uma parada dessa, né? A Maeve, pra quem não sabe, é um personagem, um champion do Paladins. O Tio Paytors FC perguntou... Ah, é o Tio Paytors fã-clube? Cara, isso aí, você mandou uma mensagem lá no Twitter, né? Isso é loucura, cara. Esse negócio, pra mim, é um negócio surreal. Ah, eu pergunto... Hashtag Paytors Responde, Tio, você acha que o meta vai mudar na próxima season? Manda salve para Araucária. Um salve para Araucária. Cara, eu acho que não vai mudar muito. O Roadhog tá um pouco ameaçado, assim, diria, mas ele tá sendo nerfado de um lado e tá sendo bufado do outro. Então, o Hulk dele vai ficar um... Diz que vai ficar mais fraco, mas na verdade não sei se vai ficar. Então, pode ser que o Roadhog e algumas pessoas mudem ou ele saia um pouco do meta. Não sei, eu acho muito difícil ele sair do meta ainda. E o Bastion pode entrar no meta, tá? Muito bizarro o Bastion. Um Bastion em modo de sentry, tankar uma ult de um hippie inteira, galera. Ele pula com o hippie na cara do Bastion, ulta na cara dele e se ele ficar se curando, ele não morre. É uma parada surreal. E ele tá com o mesmo número de bala do soldado. Ele tá com um recoil menor. A mira dele abre menos, então pode ser que mude um pouco o meta em relação ao Bastion. Mas eu não sei, a gente tem que ver como é que vai funcionar na prática. O SNCB perguntou... Hashtag Pitchers Responde. Sem tempo pra explicar, você é uma Ana e tem que ultar em... Ou uma D.Va sem Mecha ou uma Mercy. Ou um Mercy, uma Mercy. Qual você escolhe? Eu escolho a D.Va. Mini D.Va, né? Porque ela tá sem o Mecha. Porque ela atira muito rápido e ela é perigosíssima. Tem que tomar muito cuidado quando a D.Va... Isso é no Overwatch, né, galera? Quando a D.Va sai do Mecha, ela pula do Mecha... É arriscado demais porque o hitbox dela, a área que você tem pra acertar, é pequena demais. E ela atira, ela dá muito dano com aquela pistolinha. E ela só espama aquilo, então tem que tomar cuidado. Então eu poderia bufar a Mini D.Va. E a Mercy ainda poderia curar ela, bufar ela também pra dar mais dano. E eu poderia dar um auxílio. Eu acho que eu bufaria ela. O Ramon Souza perguntou... Hashtag Pitchers Responde. Qual o seu monitor? Cara, o meu monitor é um monitor que um amigo meu me emprestou. Me emprestou e tá comigo tipo há um ano já. Que é um de 22 polegadas. Que tem a resolução... É... 19, é 1920 por... 1080p. Mas ele tem 60 frames. Eu tô querendo... Frames? 60 Hz. Eu tô querendo pegar um monitor de 144 ou 120. Não tenho certeza qualquer. Mas dizem que dá muita diferença pra quem joga FPS. Que você tipo que ganha um segundo de diferença. Porque os bonecos se movem com mais fluidez, né? Fluidez? Existe isso? Existe, né? Fluidez. Então você consegue acertar melhor. Você consegue ver melhor. Fica mais fácil de mirar. Então imagina só eu poder jogar com um monitor desse. Isso daí é uma das coisas que eu tenho na minha lista de comprar. O Magnífico Sans perguntou... Hashtag Patriots Responde... Eu dormi na casa de uma amiga e acordei com a bunda doendo. O que aconteceu? Maluco? Deixa eu te falar uma parada, né? Pode ser uma notícia meio triste que eu tenho pra você. Mas eu acho que é melhor você perguntar pra ela. Alguma coisa... Se você bebeu ainda. Se você pode beber. Se você é menor de 18, não beba. Eu diria que alguma coisa de muito errada. Ou que você... A chance de você não gostar do que aconteceu é grande. Então pergunta pra ela que é melhor ela te responder. O João Pedro Mendes perguntou... Hashtag Patriots Responde... Se você pudesse se transformar em um herói de Overwatch ou do Overwatch, né? Qual seria? Você pode ficar alternando entre você normal e ele. Eu diria que é o Hanzo ou o Genji. Mais pro Genji. Porque vocês sabem que eu gosto muito da cultura japonesa. Da forma como eles... Como eles agem. As coisas todas deles lá na... Caramba, cara. Nos costumes de japonês assim. Então eu diria que um dos dois. Que são os personagens que eu acho mais foda do jogo. A forma como eles se mexem. A roupa deles, etc. Eu acho muito maneiro. Então um dos dois. Mais inclinado pro Genji. Apesar de que o Genji é meio que um robôzão. Todo rebentado lá. Mas ele é muito irado de se jogar. E aí fica a dúvida. Quem que você escolheria? Se der, pausa esse vídeo agora. E fala pra mim qual é o herói que você escolheria. Do Overwatch. Para ser durante um tempo. Ou quando você quiser se transformar nele. Não vale pegar a Tracer. Porque a Tracer é minha. Então só tem 22 heróis no Overwatch. Neste momento. O Dexter Pacheco perguntou. Hashtag Patriots responde. O que você espera do futuro do Paladins e suas expectativas. Cara, eu tenho que tentar ser breve aqui. Porque é muita coisa pra falar. O Paladins com o tempo. Eu jogo Paladins desde o início. O Paladins com o tempo mudou muito. Eles erraram em muita coisa no passado. Acertaram em outras coisas também. Mas. Eu acho que eles tem que focar mais. Agora. Nesse momento. Em não ruxar a Champion que nem um louco. Eles tem que. Balancear o jogo deles. Melhorar a interface do jogo. Tomar muito cuidado com o que eles estão fazendo. Em relação ao que você precisa comprar. Para ter um herói completo. Porque as pessoas estão reclamando muito. Achando que o Paladins está se tornando um jogo pay to win. Porque na verdade. Você teria que jogar para atingir certo ponto do teu personagem. Que é comprar as paradas que requerem. Essência agora. E tal. Para fazer uma build decente para o teu personagem. Então tem muita gente reclamando. Porque se você quiser jogar agora. E jogar como eu jogo já. Com o meu personagem. Você teria que gastar dinheiro. Então você tem que ficar jogando Paladins durante um tempo. Comprando caixa e etc e tal. Vai demorar tipo um mês para você conseguir jogar. Um mês pode ser exagero. Eu não sei o tempo. Mas demoraria um mês para você. Ficar da forma como eu estou agora com meus personagens. Com um personagem. Tá ligado? Tipo uma parada bizarra. Em relação eu acho que o jogo está crescendo muito. Eu acho que o jogo tem um futuro legal. Eles tem que tomar cuidado com o que eles estão escolhendo. Com o que eles estão fazendo. Mas o jogo está indo em uma direção boa. E o jogo cresceu muito. O jogo está crescendo para caramba. E eu fico muito feliz de ver o Paladins crescendo. Então eu acho que o jogo tem um futuro bom na frente. Eu acho que não vai ser o melhor jogo do mundo. Mas é um jogo que vai ter muito público para jogar. Então isso é o que torna o jogo divertido. Ter bastante gente para jogar com você. O Genji Chimata perguntou. Hashtag Patriots Responde. Você disse que seu nome é Kim em seguida de outro nome. Por acaso seria Kim Der Ovo? Cara, tem muita gente que brinca com isso. Com o meu nome, cara. Tinha Kim Der Ovo. Kim Jin. Kim Kardashian. Kim Possible. Que era um desenho que tinha. Tem alguns outros Kim aí. Aquele Kim lá da Coreia. Então o nego sempre fica brincando com o nome de alimento. Que tem tipo Kim na frente também. É, pode ser. Pode ser. Talvez você tenha desvendado um mistério muito misterioso. Um mistério misterioso. Um insano dos Clashers perguntou. Hashtag Patriots Responde. Você prefere Mercy ou Lúcio? Lúcio, sem sombra de dúvida. Porque eu gosto de personagens com movimentação. Que tem aquela mobilidade de se mexer. Passar de um lado para o outro. Já deu para perceber pela Tracer. Eu gosto de jogar muito com a Tracer. Gosto muito de jogar com o Genji. Isso no Overwatch. E gosto de jogar muito com a Maeve no Paladins agora. Porque ela tem uma movimentação muito versátil. Tem muita coisa para fazer. E o Lúcio se encaixa nesse quadro. Lembrando que eu tenho o maior respeito pela Mercy. Eu sei exatamente o papel dela no jogo. Ela é muito importante no jogo. Mas no meu estilo de jogo o Lúcio se encaixa melhor. O Alex Mato perguntou. Hashtag Patriots Responde to Patriots. Você odeia o Torb por causa do abrir nos caixas. Ou por causa do Main Torb. Dos Mains Torb, né? É. Do Main Torb. Cara, eu não diria nenhum nem outro. Eu não odeio Torb. Eu não odeio nenhum personagem no Overwatch, galera. Eu gosto de todos eles. Eu sei que todos eles têm uma função no jogo. O problema para mim é... Esse filho da mãe fica saindo nas caixas o tempo todo. Eu fico puto com ele. Mas eu sei. Eu gosto. Isso é uma brincadeira que eu faço aqui. Mas eu acho o Torbio é um personagem muito bom também. Eu não gosto muito de jogar com ele. Não faz muito o meu estilo. Mas ele é um personagem bom. Ele é chato, chato pra caramba. E o que eu fico louco com o negócio de Main Torb. É o cara forçar o Torb. Porque ele é Main. Numa partida que ele não encaixa. Que ele não tá dando certo. Ele insiste naquela porra daquele anão. Aí dá merda. Aí eu fico puto com o player. Não com o personagem. O Ramilson. Ramilson Overwatch. Peltou hashtag Patriots Responde. Você pretende chegar em top 500 na próxima season do Overwatch. Cara, eu pretendo chegar agora que a season não está aberta. Pra ter ideia. Todo momento que eu tô jogando ranqueada. Eu estou com essa meta praticamente. Ou não com essa meta. Mas eu tô dando o melhor pra chegar mais próximo disso. E nessa season agora não vai ser diferente. Se a gente vai conseguir, eu não sei. Se a gente vai conseguir voltar a ser Grandmaster. Eu também não sei. Então a gente vai tentar. Uma coisa que você pode ficar tranquilo. A gente vai tentar o máximo aqui. Para fazer o possível. Para chegar em top 500. Ou conseguir chegar no Grandmaster de novo. O Murilo Victor perguntou. Hashtag Patriots Responde. Pra você. Por que voice chat faz falta em algumas partidas. Cara. Eu não tenho como falar mais a respeito disso. Cara. O voice. Ele é tipo 50% de um jogo. Que você tá jogando. Ou mais até. A informação. A comunicação. É a chave. Em qualquer FPS. Eu diria que qualquer jogo multiplayer. Que precisa de trabalho em equipe. Informação. É a parte mais importante do jogo. Claro que mira. O conhecimento do jogo. É muito importante. Mas como é que você joga. Jogando com um time coordenado. Tentando coordenar um time. Você jogando contra um time. Que tá falando. Todo mundo tá falando. Se comunicando. Ó. Fulano tá com meio de vida. Aí todo mundo mira no cara. O cara cai em dois segundos. Aí o teu time tá. Ninguém fala nada. Fulano tá sem vida nenhuma. Ali vocês poderiam ter finalizado. Em três segundos. Mas não finalizou. Porque não tem voice chat. Então esse é um pecado grande. Da Hi-Haz. Com o Paladins. Eles precisam ter. O voice chat. E esse. E também. É um problema seríssimo. Com o Overwatch. Porque aquele sistema de voice chat deles. É um lixo. Aquele negócio. Ele. A voice e a qualidade é boa. Mas a forma como você. Tem que entrar no chat. E todo mundo fica perdido. Ninguém se comunica direito. Porque tem um grupo. Com um voice chat. E o teu time tá em outro. Então fica quebrado. É uma merda. E isso faz muita diferença. Quando você pega um time. Com cinco pessoas do outro lado. Porque tá todo mundo se falando. Todo mundo fala. Onde é que tá. Onde não tá. Então aí. Caga. Então. Informação. É muito importante. Vejam os jogos de profissionais. Jogando CS. Por exemplo. Lá. É bizarro. A informação é constante. Sem parar. Tudo e tudo. Não para. Isso. Pra mim. É chave. Informação no jogo. Ó. Tem um cara atrás. Todo mundo já sabe. Tem um fulano atrás. Esse fulano lá na frente. Ó. Tá com o ult. Vai ultar. Não sei o que. É todo mundo se. Voltar. Joga. Então. Isso. É extremamente importante. Eu tentei ser o mais breve possível. Tentei fazer o mais rápido possível. Esse Patriots Responde. Galera. O Matheus. Revoredo. É isso? O Matheus Revoredo. Eu tô. Hashtag Patriots Responde. Qual a sua casa preferida. Em Game of Thrones. E por quem você torce. Que sente no trono. No final. Cara. A minha casa favorita. É Lannister. Sem sombra de dúvida. Eles são muito foda. Eles conseguem fazer uma manipulação. Absurda. O jogo de. Mental. Ali deles. Em articular. As paradas. Acontecerem. Seja por dinheiro. Seja por. É. Fazer as pessoas terem medo deles. É muito absurdo. Aí uma amarro. Nesses tipos de personagens. O pai deles. Lá. Ele é. Um absurdo. Ele era um absurdo. Né. Porque o cara conseguia fazer tudo que ele queria. Ele mandava no reino. Sem ser o rei. Então o cara é. Pica demais. Tá ligado? Tipo assim. É isso que tem que fazer. E seja feito. Então pra mim. É top demais. E sem contar que o Jaime Lannister. É um dos meus personagens favoritos. Do Game of Thrones. É. Em relação a quem eu queria que sentasse no trono. Que eu quero que sente no final. Eu quero que a Kali se sente. Eu sei que é uma parada tipo. Pô. Né. Mas é. Eu quero que ela sente. Porque. Ela sofreu bastante. Apesar dela ter umas facilidades de ter o dragão. Ela sofreu bastante. E ela tá tentando acabar com esse negócio ali. De mudar. Escravidão. Ela tá tentando ajudar as pessoas mais fracas. Ela quer fazer um reino perfeito. O que é impossível. Mas ela vai tentar. Então eu acho impossível de você criar um local que totalmente seguro. Não existe isso no mundo que a gente vive. E nem no mundo deles. Então. Mas vai ser. É uma parada interessante. De voltar a ter os dragões lá. Mas a gente tem uma ideia de quem pode se tornar ali. Eu não vou dar spoiler pra vocês. Porque eu não quero estragar a parada. Mas eu tenho as teorias. Tenho as teorias legais aí. E então. Eu estou muito ansioso pra ver o Game of Thrones. E se bobear. Eu vou falar a respeito de Game of Thrones. Quando tiver os episódios novos. Lá no meu canal de vlog. Que tá aqui embaixo na descrição. O ProGamers. Perguntou. Hashtag. Pitchersport. Eu falo. Como você se sente sabendo que todos os dias. Melhora o dia a dia de todos nós. Porra cara. Muito obrigado pela mensagem. ProGamers. Eu. Ah. Pra mim ainda é uma parada surreal. Cara. Acreditem ou não. Ainda é muito. É muita novidade pra mim. A quantidade de gente que me assiste por dia agora. É um negócio. Eu não tenho como agradecer. Tá ligado. Mas. Que vocês sempre voltam aqui. Independente de YouTube mandar notificação. Do vídeo que for. Ou o que seja. Vocês estão voltando aqui pra assistir os vídeos. Então. Eu fico extremamente feliz. Com isso. Vocês não tem ideia. Esse tipo de mensagem. Eu vejo bastantes mensagens assim. Todos os dias. Eu não consigo responder todo mundo. Mas eu fico muito feliz de ver essas mensagens. É. É uma loucura. É uma loucura. Pra mim é uma loucura cara. Eu sei que tem dias que eu não estou no melhor. Tipo. Eu não estou 100% alegre. Tem dias que eu estou. É. Eu exagero em algumas coisas. Eu sempre tento melhorar. Pra fazer o conteúdo legal. Fazer um. Entreter vocês aqui. Esse. Essa é a minha meta. Não é ser considerado o melhor jogador do mundo. Nada disso. Eu sei que eu não sou. Eu estou longe disso. É entreter vocês. É a conexão que eu tenho com vocês. Então eu fico muito feliz de poder pelo menos. Trazer um pouco. Seja de felicidade. Ou então vocês aprenderem alguma coisa comigo. Eu não sou professor de nenhum jogo. Mas. Aprender as formas como eu jogo. Ou como eu penso. Eu tento passar isso pra vocês. Enquanto eu estou falando com vocês. Enquanto eu estou jogando. Eu acho que é uma parada muito importante. Então eu recebo muita mensagem. Direta de vocês. Falando pra mim. Que vocês aprenderam a jogar com tal personagem. Que vocês me viram jogar. Vocês acharam legal. A forma como eu jogo. A forma como eu penso. Como eu vejo o jogo. Onde eu me posiciono. Então isso é muito legal. E também. De alegrar o dia de vocês. Então eu acho uma parada. Muito, muito, muito legal. E eu não tenho como agradecer. Mais a vocês. Por isso. Muito obrigado. Mesmo galera. O Rafael Cardoso perguntou. Hashtag Pages Responde. Você pensa em trazer algum conteúdo diferente pro canal. Em um futuro incerto? Cara. Eu já trago conteúdo diferente pro canal. As 4 horas da tarde. Geralmente são vídeos aleatórios. Diferentes. Tem o GTA ali. Que está sempre saindo também. Terça, quarta e sábado. Mas segunda, quarta, sexta e domingo. São vídeos diferentes. Agora domingo está ficando Pages Responde. Mas ele não é um negócio fixo. Eu estou fazendo agora. E eu. Desde que eu criei o canal. Eu sempre falei. Que eu não pretendo que o canal se torne. Algo de um jogo só. Por isso que eu trago mais vídeos por dia. E eu não. Eu tento. Eu sempre falo. Que pode ser que eu um dia pare de jogar. Algum jogo do canal. Por enjoar. Ou por jogo ficar chato. Ou jogo fechar. Ou sei lá. O jogo. Ninguém quer mais assistir o jogo. Eu parar de jogar. E jogar outras coisas. Então por isso que eu sempre tento manter. Outros jogos. Eu sempre trago jogos novos. Jogos diferentes. Lançamentos. Mesmo que seja um vídeo. Para mostrar para vocês. Tá. Então. Eu pretendo continuar com esse modelo. Mas. Eu sei que o canal aqui. Ele tem muito Overwatch. Ele tem muito FPS. Na verdade. Ele tem muito FPS. Porque é um estilo de jogo que eu gosto muito de jogar. É cansativo de jogar FPS. Vários FPS ao mesmo tempo. Porque eles são diferentes. Mas eu gosto de jogar FPS. Mas eu tento trazer outros jogos também. Então eu vou sempre tentar manter o conteúdo dessa forma. E não estranhe se um dia eu decidi parar de fazer alguma coisa. E fazer outras coisas. Ou então diminuir a quantidade de vídeos de determinado jogo. Mas é. Eu acho que isso responde a sua pergunta. O Jogando pergunta. Hashtag Patriots responde. Tio Patriots. Em quais plataformas você já jogou ao longo da sua vida? Todas. Todas. Consoles. Todas. Até agora. Que você possa. Mas chuta um console. Eu já joguei. Atari. Dreamcast. Nintendo. Super Nintendo. Nintendo 64. Playstation 1. 2. 3. 4. Vou jogar os 5. Já joguei até os 7. Se bobear. Xbox. Já joguei. Todos também. Eu só não tenho eles. Já joguei em casa de amigos. Eu parei de comprar videogame. No Playstation 2. Depois daí. Eu parei. Eu joguei. Gamecube. Eu joguei. Eu joguei um monte de jogo. Eu joguei um monte de coisa. Joguei tudo que vocês possam imaginar. Eu tinha um Gamecube. Na verdade. E. É. Aí eu. A partir do Playstation 2. Eu migrei para o PC. E fiquei no PC. Eu já jogava PC. Jogava videogame em tempo. Mas aí eu fui de vez para o PC. Que eu gosto demais hoje em dia. Mas eu respeito muito os consoles. E o The Killer. Perguntou. Ou falou. Se algum dia eu ver. O tio Peitas na rua. Vou fingir que estou fazendo um trabalho na escola. E perguntar o nome e a idade dele. E depois fazer uma pergunta. Umas perguntas. Só para disfarçar. Resumindo. Só irei querer o nome completo dele. E uma foto. Tá falando? Isso daqui é a prova viva. De que querem me sequestrar. Eu falo para vocês. Querem me sequestrar. Vocês não acreditam. É. Eu não iria dar meu nome completo. Para começar. E a minha idade é no mistério. Eu já falei minha idade aqui para vocês. Vocês sabem a minha idade. Tem um Patreon se esconde com título. Minha idade. Eu acho. Eu não sei qual a minha idade. Então. Ah. Já está aí. Já está na boca do povo aí. Mas esse negócio de onde você mora exatamente. A tua rua. Ou qual bairro. Qual o seu nome completo. Seu CPF. Seu número de telefone. Porra. Você está louco? Depois dessa eu vou até terminar aqui galera. Espero que não tenha ficado muito longo. Esse Patreon se responde. Ficou muito longo. Ficou meio longo. Cara. Não dá. É muito. É muito. Não tem como. Eu tento fazer o mais rápido possível. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo. Com a sua pergunta. Ou então comentando alguma das minhas respostas aqui. Lembrando. Botem aí embaixo. Hashtag Patreon se responde. Ou então vão lá no Twitter também. Que eu peguei perguntas de Twitter. Eu sempre pego. Usando a hashtag Patreon se responde. Que eu caço lá no Twitter de cara também. É isso daí. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Para não perder nenhum vídeo. E oh yes. Eu vou chegar no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho